Capital dos Mineiros, pela sua companhia, meu amigo, muito obrigado pela sua audiência, minha querida amiga, muito mais obrigado ainda a todos vocês que escolheram a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, eu, meu querido Pablo, Thiago e toda a equipe, vamos atualizar você, todo o estado de Minas Gerais, com as principais notícias de Minas. Bom dia, Pablo, Thiago! Bom dia, Stanley, bom dia, Minas Gerais. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui nessa bela manhã de quinta-feira, viu? 22 de novembro, dia do músico. Inclusive, dia do Porto, tocador de sanfona, viu? O Porto toca sanfona? Ô, rapaz, um excelente tocador de sanfona. Eu não sabia disso, meu amigo, tô com ele há tanto tempo e você chegou agora e tá sabendo de intimidade dele, né? Depois ele vai te falar melhor, viu? Então tá certo, tá tudo bem contigo aí? Graças a Deus. E a chuva? A chuva deu uma trégua, né? Sim. A expectativa é que até dia 26, que o tempo chuvoso permaneça. Mas hoje, graças a Deus, deu, é, olha só, tem ponto azul. Tô me sentindo mais cruzeirense hoje, Luiz Tanque. Vixe, Maria, coisa boa. É um piado. Aqui, eu só quero dizer pra você o seguinte, coloca de novo a imagem lá pra mim, minutinho. Agora são 7 horas e 1 minuto. Pra você que não conhece, essa é a sua capital. Essa é Belo Horizonte. Como não poderia ter outro nome, que Belo Horizonte. Seja todos muito bem-vindos aqui na TV Alterosa. Que Belo Horizonte. Eu te amo, Minas Gerais. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, Pablo, Thiago. No Alterosa Alerta desta quinta-feira, Você vai ver que gerente de banco é vítima de tentativa de assalto, mas por sorte ele conseguiu escapar. Ele estava entrando em casa quando percebeu a presença dos bandidos e foi rápido pra dentro do imóvel, rápido pra dentro do imóvel. Essa foi por muito pouco, viu, gente? Já, já eu te mostro tudo aqui na tela do Alterosa Alerta. Por sorte, por percepção, por aquele presença de espírito, o gerente de banco conseguiu sair dessa tentativa de assalto que impetraram contra ele. Te mostro já, já, e tem mais. Homem é preso suspeito de estuprar uma mulher dentro da casa dela. Eu vou te mostrar que depois do crime, ela conseguiu fugir e chamar o marido que encontrou o estuprador antes da polícia. Essa eu quero mostrar pra você e quero abrir desde já a nossa discussão sobretudo pelas redes sociais. Pabra que está no comando delas hoje. Facebook, zap, zap, vou colocar na tela pra você, mas a pergunta é a seguinte. A frase que o marido fala, o senhor, olha, hoje era o dia dele. Se você chega numa situação, está aí. facebook.com.br alterosa alerta. Nossa página do Facebook já está ligadinha pra você poder interagir conosco. Instagram, arroba alterosa alerta. Todas as mensagens que chegam por essas redes sociais, a gente responde. A minha querida Emília Dumaru já está ali na frente do computador, atendendo ao Facebook. Quero agradecer. Esse é o meu particular, Stanley Guzman TV. Atendo a todos, recebo a todos. Meu querido Rafael Martins está de férias, mas também tem o dele. Daqui a pouquinho a gente coloca. Mas enfim, o que eu quero falar pra você? Se você chega em casa, Deus nos livre e guarda uma situação como essa, mas encontra um ente querido seu, não sinceramente a esposa. O que aconteceu? Um plano de tal acabou de me violentar, bateu na minha cara, fez mal comigo, me violentou sexualmente. O que você faz se você pegar o bohemia antes da polícia? Quer te perguntar. Vou fazer o meu videozinho, vou colocar aí, mas quero saber de você. O que você faz? Vou falar igual alguns manzão, velho bigodudo falavam comigo assim, larga a polícia pro lado e deixa que eu ajeito a vida dele. Nenhum medo. A vida não, né? Mas enfim, Minas Gerais foi enterrado em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, o corpo de Luiz Felipe, de 17 anos, que morreu depois de ser agredido por outro aluno dentro do Instituto de Educação aqui na capital. Esse assunto, ele está voltando sempre à discussão, porque, por exemplo, ontem eu conversava com o meu querido professor João Carlos aqui, da Loja Elétrica, e ele falava, um senhor já, um professor de Stanley, no meu tempo, a escola era um local de referência, e hoje, continua sendo um local de referência, mas de referência para péssimas práticas. Olha, a escola, essa escola, tem sido palco, muitas vezes, de casos como o que levou à morte do adolescente. Não ao Instituto em si, não, mas a escola, de uma maneira geral. São xingamentos, brigas entre alunos, agressões entre alunos e a professores. Você tem uma ideia? De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, houve uma redução de 18% nos casos de violência nas escolas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar disso, os números ainda são muito altos. Acompanhe comigo a matéria, e depois vem o meu comentário. Vamos lá. O Instituto de Educação, na região centro-sul da capital, suspendeu as aulas nesta quarta-feira, lamentando a morte do estudante Luiz Felipe, de 17 anos. Os alunos estão assustados. Eu acho muito ruim, porque a escola, eu acho que era um lugar para estudar, né? Não era para ocorrer violência dentro de uma escola. O estudante de 17 anos morreu depois de ser agredido por outro aluno dentro da escola. Ele era amigo das netas da dona Graça, que estão preocupadas em voltar para a aula. A minha neta mais nova fez aniversário em outubro. Ele foi convidado por ela, por ser excelente amigo, excelente rapaz. E agora ela perde o amigo assim, ela está desesperada. E o que vai acontecer com esses outros colegas que estão aí dentro? E a minha neta, o que ela pode vir a passar aqui também? O caso reacendeu a discussão sobre a violência dentro de escolas. Em espaços que deveriam servir para educar, cenas assim passaram a ser frequentes. Apenas em Belo Horizonte, já são mais de 1.700 casos de brigas, ameaça e até roubos dentro de instituições de ensino. Inclusive, com agressões a professores. Em Minas Gerais, os casos caíram 18% do ano passado para cá, mas ainda são altos. Um levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública revelou que apenas nos seis primeiros meses de 2018 foram registradas mais de 10.600 ocorrências de violência em escolas públicas e particulares de Minas Gerais. Uma média de quase 60 casos por dia. Isso sem levar em consideração feriados e finais de semana, por exemplo, quando os estudantes não têm aula. Números que preocupam. Já mostramos aqui na TV Alterosa a diversos casos, como a confusão entre policiais, alunos, mães e funcionários de uma escola em juiz de fora. O levantamento da Secretaria de Estado mostrou também o tipo de ocorrência mais frequentes. Quase 30% dos casos são ligados a furtos. Ameaças e brigas vêm logo em seguida. Esta psicóloga, especialista em educação, diz que os episódios têm se tornado mais violentos. Antigamente, as pessoas não concordavam com algo, na escola, por exemplo, os adolescentes, e eles discutiam e podiam, por exemplo, um empurrar o outro. Hoje em dia, o empurrão não é suficiente para eu expressar o que eu penso. E aí eu dou um soco. Olha, um soco não é suficiente, então eu vou dar um chute. Então, são fatos que antes aconteciam menos, mas já aconteciam, e que hoje acontecem de uma forma muito mais ampliada. Para ela, a morte do aluno chama a atenção para a responsabilidade dos pais e professores em ser exemplos para os jovens. Nossos avós já diziam, né? Olha, a palavra, ela convence, mas o exemplo carrega. Se eles aprenderam atitudes e palavras de solidariedade, carinho, respeito, humildade, eles vão começar a testar isso e ver se está certo ou não. Pois é, eu quero pedir, e eu me lembro, obviamente, que não está tão longe assim, acabei de compartilhar a minha opinião, o meu vídeo agora no Instagram, se você puder participar comigo, eu te agradeço, Stanley Guzman TV. O que eu penso disso? Coloca as imagens para mim, Dani, da violência nas escolas, e pode colocar em loop. O que eu penso em relação a isso? Eu penso que quando eu era criança, meus amigos todos, Eric, Renan, Ronaldinho, Pedro, Vitor, André, Giane, Pé Matei, minha querida Giane, Chispita, a Flávia Raiffe, Simone Regásio, agora eu vou esquecer, obviamente, outros, mas eram meninos, Enésio, eram meninos, éramos meninos, éramos adolescentes, que, obviamente, tínhamos a nossa infantilidade, tínhamos a nossa adolescência, a flor da pele, né, a minha própria irmã Gisele, que era um pouco maiorzinha, a Ineida, minha prima, mas éramos extremamente unidos, está aqui, há o espírito de pouco já chamando aqui a atenção, éramos extremamente unidos, quando precisávamos ajudar alguém, as nossas diferenças ficavam de lado, no time de futebol, não tinha nem esse entreveiro todo, a gente nem sabia que tinha o time de futebol isso tudo, hoje, se nem passava pela nossa cabeça isso, hoje, esse é o grau de violência que nós temos, olha lá, brigando, empurrando, violentando, dando tapa na cara, dando soco no professor, meninas fazendo isso, né, e aí, olha lá, olha o soco que esse aluno deu na cara do professor, que esse monstro deu na cara do professor, aí, quando você fala assim, vamos colocar, é, um outro ponto que eu acho que vale, uma violência muito grande contra mim, pelo menos, vamos colocar as imagens, em uma outra ocasião, dos alunos de faculdades federais, de faculdades públicas, andando pelados pelos corredores da faculdade, interrompendo aulas, nus, fazendo as suas crescências pelos corredores, como gesto de liberdade, rapaz, quem falou com você que escola é lugar de liberdade? Quem é que falou, agora são sete horas e nove minutos, quem é que falou com você, que escola é lugar de liberdade? Eu cresci ouvindo, que professor, é o segundo pai, é a segunda mãe, eu cresci ouvindo, da necessidade que nós tínhamos, de abaixar a cabeça, perto dos professores, que nunca nos pediram isso, pelo menos a mim não, mas eu sempre fiz questão de fazer, porque era da praxe, né, a gente passava perto da autoridade, eu quero perguntar até o papo, Pablo, desculpa perguntar, eu sei que você está bem acabado, mas quantos anos você tem, meu filho? Eu tenho 33 anos, está ali, flor da juventude. Faltou pouquinho, para você poder pedir benção para mim, que eu estou com 47, conta para mim, com essa diferença toda de 14 anos, conta para mim, como é que é, como é que foi a sua infância na escola, você morou sempre em BH? Sempre em Belo Horizonte, como é que era a sua escola, considerando 14 anos de diferença de mim para você, e você em BH, e eu no interior de Minas Gerais, como é que era? Pois é, eu me sinto como uma transição, no primeiro grau foi tudo tranquilo, eu tinha momento cívico, eu adorava chegar na escola, toda segunda-feira, tinha momento de hastear a bandeira, nós tínhamos a presença da segurança pública, também na escola, isso é uma coisa que eu defendo sempre, que a escola tem que ter a presença, eu sinto grande falta hoje nas escolas, sem a proteção preventiva da guarda municipal, isso me faz falta, então, na transição para o segundo grau, já foi um pouco diferente, eu já sofri violência, e muitas das vezes, eu tinha que, embora mais cedo, pulando até o muro da escola, com medo de atos violentos, que eu receberia no outro lado, ameaças, né? Ameaças e tal, então, assim, a violência foi presente na minha vida no segundo grau, então, foi uma transição, mas eu sinto falta da escola cívica. Você lembra a data disso? Década? 90, 2000? Ah, foi lá, 90 e poucos, 90 e poucos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, quando eu, eu estudava essa questão da moral e cívica, no dia da bandeira, fazíamos mural de desenhos infantis, de homenagens a nossa bandeira, né? Quando era o dia qualquer cívico, nós nos envolvíamos com aquilo, a criança, a escola, se envolvia com aquilo. Hoje, se não for feriado, não tem motivo nenhum para comemorar. Dia da bandeira, proclamação da repoucação, é só feriado, é só mais um feriado. Aí eu fico imaginando o seguinte, como é que nós vamos resgatar isso? Vamos colocar as imagens de novo da violência para nós fazermos comentário aqui. Você que tem casa, esse féretro aí, isso é briga dentro de escola minerada. São 60 casos de violências registrados por dia nas escolas de Minas Gerais. Aí você fala pra mim assim, Stanley, qual que é a solução pra isso? Meu velho, a solução pra isso é a cadeia. A solução na minha época, tanto de primeiro quanto de segundo grau, né? Isso foi na década de 80, 82, 84, era castigo, era um bilhetinho que a diretora mandava pra casa que Deus me livre e guarde. Quando chegava perto do meu pai, da minha mãe, e olha que a banhinha baixinha, hein? Chegava lá e falava assim, aqui, chegou um bilhete seu aí, da diretora. É pra eu abrir? Pelo amor de Deus, eu varro o quintal o resto da vida, mas não abre não. Se você não sabe o que está escrito lá, eu tenho certeza que não é coisa boa, porque nenhum diretor mandava assim, o Stanley hoje brilhado, não, porque brilhar era obrigação do aluno. Estudar, compreender, participar, ser cidadão, era obrigação do aluno, é obrigação do aluno. Aí você pega as escolas que tem formação e conceitos militares, sem prejuízo de outras também, que não tem esse tipo de problema, que não são todas que tem, é a grande maioria, mas não são todas. Aí você chega, o professor chega na sala de aula, o alunozinho vai, levanta, atenção sala, professor Bruno Venuto acabou de chegar, todo mundo de pé, isso dói? Isso dói? Bom dia, professor, bom dia, sala, bom dia, professora. Sala, vocês podem, olha que delícia isso, eu fico imaginando como é que a gente gosta tanto de ver isso, e não queremos praticar isso. aí vem o professor, que também não é a sua grande maioria, cheio de filosofia, cheio de cor, de bandeira, cheio de defesa, de pensamentos, filosóficos, gente, ensino beabá, de books on the table, eu aprendi da primeira até a última série, não sei nada de inglês, mas de books on the table, eu aprendi, porque era isso que se ensinava na época, o meu filho foi fazer o Enem, agora eu falo assim, pai, boa parte da matemática eu resolvi com regra de três, então quem te ensinou isso? Um baita de um professor de física, então as questões básicas deram espaço a isso aí, a isso aí que tanto nos envergonha, são sete horas e quatorze minutos, eu quero ouvir você, Pablo Thiago, você está comandando a rede social, fala para mim, qual a opinião do povo? Pois é, Staley, olha só, a Graça Rocha afirma aqui, ela fala que os pais acham que a escola é que tem que educar, então é uma opinião muito importante, de forma alguma, Derson? É, eu comungo muito com a opinião dela, a Luciana aqui também, a escola virou UFC, o Edson Júnior fala que na chinela, olha só, na chinela e não me desrespeitam, o ato dele aqui já é meio para violência, a Elisângela fala, meu Deus, aonde vamos, Juscelino, professores devem ser respeitados mais do que tudo, mais do que tudo, está faltando respeito com os professores, está doido, olha aí, o aluno dando um soco na cara do cara, o outro empurrando, matando o menino na escada fora, olha a situação, eu quero ouvir a sua opinião, acabei de falar aqui, eu vou ler a sua opinião comigo, já são mais de 200 pessoas que já mandaram mensagem para mim aqui, a minha querida, minha querida, meu querido, minha querida, bem-ocê destruidora que segue a gente aqui, violência, eu tenho que tomar cadeia neles, meu querido, eu vou dar um abraço grande para você, é isso, é cadeia, e quem fizer violência tem que tomar cadeia, pela última vez, coloca as imagens aí, eu quero perguntar para você, nós estamos lá, Stanley Guzman TV, deixei meu vídeo, o que é que você pensa sobre a violência nas escolas, qual é a sua opinião, o que é que deve ser feito com alunos violentos, com alunos, não é os que matam não, porque os que matam tem que ir para a cadeia, mas com os alunos violentos, com os alunos desobedientes, você acha, por exemplo, volta lá minutinho, você acha, por exemplo, por exemplo, que os alunos violentos, vem daqui, para ficar com essa cara bem cheia, você acha, por exemplo, que, deu aqui, eu volto, você acha, por exemplo, que a escola, que a escola, a faculdade, por exemplo, como é que chama aquilo ali, ali no barro preto da polícia militar, da polícia militar, esqueci, eu não tenho a escola, que forma oficiais da polícia militar, minha cabeça está assim agora, esqueci o nome, enfim, alunos com dificuldade de relacionamento, bagunceiro, independente da sala de aula, academia, manda para a academia da PM, monta uma sala de aula na academia da PM, entendeu? Manta academia na PM, impede o coronel, o coronel, olha aí, está difícil para mim, coronel Queiroz, meu irmão, meu querido coronel Queiroz, né, pede o coronel Queiroz, para o seu diretor da escola, ei Queiroz, coronel, ajeita para mim aí, não, a escola tiradeira é para a gente boa, o colégio tiradeira é para a gente boa, de caráter, eu quero o sem caráter, eu quero esses que praticam essas imagens, quero o sem caráter, coloca com o coronel Queiroz lá, hoje ele é um dos responsáveis pela gestão jurídica, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Queiroz, sai daí o senhor, e venha comandar a escola de bandido, escola de bandido não, escola para reformar bandido da academia, rapaz, você vai ver, se não sai tudo em fila indiana, candidato a papa, sai tudo candidato a papa, sai tudo sós do pastor Jorge Linhares, de gente boa, põe assim, sabe por quê? Porque nós estamos... Qual é irmão? Vira para lá, que irmão, quem é seu irmão aqui? Seu irmão, quem que é? Aprende aí. Agora, descansou? Você cansou muito? Agora vem cá. Vamos levar você na cavalaria ali? Porque eu estou com os policiais que fazem a manutenção das baias, e eles estão de folga hoje, quem vai limpar a bai é você. Esses cavalos que servem ao Brasil, que servem a Minas Gerais, que servem a comunidade, e você não vale nada, e você vai tomar... Ai, Stanley, são adolescentes. Põe os adolescentes na tela para mim, Dani, para quem está defendendo o adolescente. Aí, querido, aí, minha querida, você que é professor fundamentalista, cheio de ideologia, de gênero, de escola, de tudo, está aí, olha o que você fez com o meu Brasil. Olha o que você fez nesses 20 anos, o que vocês fizeram com o meu Brasil. Se não houver intervenção séria nas escolas, isso aí vai continuar acontecendo, e eu não quero que aconteça. Farei tudo o que for necessário para evitar que isso aí aconteça. Minas Gerais, a minha opinião é essa, eu respeito a sua, e estou sim na televisão, respeito a sua, e quero muito que você discuta comigo, que a gente não se adapte a realidades como essa. Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na MG 050, no centro-oeste do estado. Acompanhe comigo. O acidente foi entre Itaúna e Matheus Leme e envolveu um Peugeot e um Uno. Tinham duas pessoas em cada carro. Chovia na hora da batida. O Peugeot trafegava pela BR 050 sentido a Itaúna, quando o motorista perdeu o controle, rodou na pista, e um veículo Fiat Uno, que seguia sentido Matheus Leme, bateu na lateral do veículo. O Peugeot pegou fogo. Essas imagens foram feitas pouco tempo depois da batida por um motorista que passava pelo local. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o socorro. As equipes já iniciaram imediatamente o combate ao incêndio, enquanto as equipes de resgate e salvamento direcionaram até o Fiat Uno para desencarcerar as vítimas. Tainara Silva Alves, de 24 anos, e Alessandro Casemiro da Silva, de 37 anos, estavam no carro incendiado e morreram carbonizados. Os corpos precisaram ser retirados pelos bombeiros e liberados para a funerária. Um casal ocupava o outro veículo e foi socorrido em estado grave. Edith Rosa da Silva Marra, de 33 anos, não resistiu e morreu. Deixa eu fazer um paralelo aqui. O Pablo, o Tiago está comigo, vai falar já já sobre as opiniões que você está mandando pelas redes sociais e o Pablo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Você que está em casa já ouviu falar em um livro chamado Código de Trânsito Brasileiro. Esse livro regula o que você tem que fazer, deve fazer e te orienta ao que não fazer. Então esse é o código. Se a pessoa não tiver, e só vai valer para quem tem 18 anos para cima, porque tecnicamente você só poderia dirigir acima de 18 anos. Quem dirige antes já cometeu o crime equivocado de dirigir sem habilitação. Mas vamos lá. Como é que você faz para poder conhecer o código? Você tem que saber ler. Então, se você não aprende a ler, você nunca vai entender o código. Por que eu estou fazendo essa consideração? Porque a minha querida Maria está dizendo assim, Stanley, escola é... Maria da Paz Lovisi, está comigo aqui no Instagram. Stanley, escola é lugar de aprender. Aí eu tenho uma outra querida que falou assim, Stanley, escola é lugar de aprender. A ler, escrever, a matemática, o português, não é lugar de... Ah, mas vamos utilizar a educação física para formar grandes Vitor Delfort? Vamos! Anderson Silva, vamos! Mas com técnica. Considerando que o esporte é um presente para quem age corretamente no dia a dia, da liturgia, do português, da matemática, da física, da química. Está entendendo? Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque hoje eu digo para você, não ultrapasse em faixa contínua, não ultrapasse a velocidade permitida para o espaço e você desobedece. e você e eu desobedecemos. Não beba e vá dirigir, faça a revisão do seu carro, não ande com... Uma série de regras que pelo fato de nós não termos aprendido na escola fundamental, na escola do ensino médio, nós não vemos a obrigação de praticá-las depois de adulto. Pablo, Thiago, é com você. Opiniões comigo, por favor. Pois é, Stanley, só retificando a fala minha aqui, no início eu disse, eu queria dizer, talvez não ficou claro, que a educação se dá em casa, viu? A escola é a continuidade disso e talvez não tenha ficado claro. Vou acompanhar nas redes sociais aqui. A nossa amiga Débora Borges manda um grande bom dia. A Daniela está falando que é muito triste falando do acidente, né? Que nós vimos aí claramente atrás. A Noelaine Gonçalves, está certo Stanley Guzman? Não vale nada mesmo, ela está mandando para você aqui, Stanley. A Cristiana aqui volta a falar que na escola aprende matemática, português, etc. Educação respeita, aprende em casa. Os pais têm que pegar mais duro com os filhos. O que você acha, Stanley? Concordo plenamente. Não existe, eu peço licença a você, ao meu tio, não existe um lugar para que a gente adquira educação. Vou explicar por quê. Porque vamos supor que você, bebezinho de um mês, de um mês, vindos de uma viagem, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seus irmãos, você é filho único, e a sua mãe e seu pai são filhos únicos, e vocês morrem em um acidente, só você de um mês sobrevive. Qual a casa que você vai viver? De um mês, vamos lá, de um ano, de um ano não, de dez anos. Hoje, as crianças que estão nas creches, sem a formação regular da família, vivendo numa comunidade por obrigação, como é que eu vou atribuir a essas pessoas a liberdade para não ter que ser educadas na escola se eles não têm o que nós chamamos de obrigação dos pais? Não! Educação, a gente aprende, é na rotina do trato diário. Tendo sempre um preceptor, alguém que nós tenhamos referência de educação para poder nos cobrar. Seja o diretor da creche, seja o diretor da escola, seja a diretora da família, que é a mãe, que é o pai, que é o irmão mais velho. Quando a minha mãe ficou mais de três, quatro meses internada no hospital, a minha irmã, que tem três anos a mais do que eu, tomou a conta da casa. E eu era três anos mais novo que ele, eu obedicia a Gisele como minha mãe. Ah, Estrano, mas você tem caráter, todos nós nascemos com. Alguém nos dá condição depois de desviar disso. Então, eu não acredito, viu, Pablo, como é a evolução do meu pensamento, que nós temos que debitar na conta dos pais. Mais do que na conta do professor. Não, não é isso. A família e a escola tem que ser o prolongamento uma da outra. Porque eu já disse aqui, vou repetir, quantas e quantas vezes nós fazemos, coloca as imagens do acidente para mim. Quantas e quantas vezes nós fazemos campanhas nas escolas para que os filhos levem para casa, ações, reações e orientações sobre como proceder no trânsito. Aonde se fez a movimentação? Na escola. Para onde se buscava levar a informação? Para dentro de casa. E o dia a dia da rotina diária de casa, para onde a gente leva? Para a escola. Porque nós levamos para lá a educação que a gente recebe, então, um é o prolongamento da outra. E elas deveriam sim se confundir muito para que a responsabilidade não fosse entregue a um ou a outro. Mas a construção do cidadão, do ser humano, fosse um efeito cidadão. Fosse um efeito natural da república. Entendeu? Olha só, eu havia dito também no meu comentário que eu tive a prática com o trânsito na minha escola. Eu queria mandar um abraço para o seu João, que é reformado da PM hoje. E ele nos ensinou a atravessar. A gente tinha guardas de trânsito mirins, que ficavam na frente da escola municipal com o São Antônio Cadá. E ali nós aprendimos que deveríamos atravessar na faixa de pedestre, no momento certo. A metodologia também ajuda. Já no segundo grau, eu tive acesso a práticas agrícolas. Sensacional. Fantástico. Então, isso tudo me ajudou a construir o cidadão que eu sou hoje. A metodologia de ensino também funciona muito, viu, Estela? Sai um pouco do quadrado dessa grade que a gente tem aí nas escolas. Eu preciso que você faça um esforço aí. Já vou voltar no assunto. Rapidinho, se você se lembra, por exemplo, a sua migração para o primeiro ano de segundo grau, quantos anos você tinha? 14? 14? Mais ou menos por aí. 14, 15? É. Qual era o partido político que prevalecia na época no Brasil? Ah, era o vermelhinho na época, eu acho que é isso mesmo. Tá. Não, não, não tem problema não. Qual que é? Não tem problema falar não. São há 20 anos atrás. Então, você tinha exatamente 14. Isso. Então, não era o vermelhinho ainda não. Era o azulzinho. Era o azulzinho. Pois é, me fala mais cinco nomes de partidos que tinham naquela época. Você vai lembrar? Não, não lembro. Não vai lembrar. Lembro. Sabe por quê? Porque naquela época, na sua época, nós ainda não tínhamos o câncer da ideologia politiqueira dentro da nossa escola. É, de fato. O câncer, o derrame, a maldade, o crime se colocar na cabeça dos nossos filhos que ele deve votar assim ou assado. Não. A eleição, por si só, já diz. Eu vou eleger o que eu quero e não vou ser induzido a eleger o que eu quero. Não é isso. Tá entendendo? É isso que eu quero pro meu Brasil. Que na escola, ele leve coisas pra casa pra ensinar os pais. E que os pais entregue aos professores, alunos e filhos muito mais educados. Se pra isso for necessário, desacorrentar o currião, retirar o chinelo, a chinela do pé, pra poder dar um prestenção, tá liberado. Desde que não haja violência. Eu, por exemplo, no dia que eu fiz, que eu ameacei, tô falando muito hoje, desculpa, viu, Nair? Mas no dia que eu ameacei, agora, tem poucos, meus amigos mais próximos viram a minha ansiedade. No dia que eu ameacei falar mais grosso com meu filho, que eu parti pra cima, quem manda aqui em casa sou eu. Rapaz, eu fiquei um mês doente. Sabe por quê? Porque o menino é de ouro. Ele toma benção pra sair, toma benção pra chegar. Nem de WhatsApp ele gosta. Nem em rede social ele tem. Esse menino vale ouro. Eu espi de porco aqui, desolvando em cima do meu filho o mal-estar que eu tenho no dia a dia, do meu trabalho, da minha profissão. Entendeu? É isso que nós precisamos. De recuperar só a regularidade das coisas. E se pra recuperar a regularidade das coisas eu precisar meter farda na escola, eu vou colocar. Desculpa, minha franquia. É a minha opinião. Então, no dia que eu for candidato a alguma coisa, se você pensar de frente não vota em mim, não. Se eu for candidato, eu vou fazer. Eu vou fazer. Tá? Obrigado, Fábio. Um motocic... Aqui, tem outro, hein? Olha bem como é que são as coisas. A informação que chega pra mim é que o motorista... Como é que é? Teve um acidente no anel rodoviário. No anel rodoviário. Um motorista com suspeita de embriaguez. Ele capotou o carro no anel rodoviário nessa madrugada, né? Na região oeste aqui da capital. Isso mais ou menos na altura do bairro Madre? Madre Gertrude, sentido Vitória. Ela capotou, tava meio chapada, informação que tava aqui. Aí foi a delegacia. Chegou lá, pagou a fiança e ó, passou. Epa! Pagou a fiança e ó, passou. Motorista e aplicativo a suspeita que tinha bebido que foi dirigir. Essa tristeza é que eu não comungo mais de poder pagar fiança bandido que bebeu e achava que podia dirigir. E se ele cometer uma infração criminosa, ele é um criminoso. Não tem outro jeito. então qual a primeira coisa? Não existe fiança para crime em flagrante. Tem que cumprir 30 dias de prisão. Pronto, acabou. O cara vai pensar duas vezes. Documentação do carro atrás. Ela pagou a fiança e foi embora. E o motorista morreu num acidente com um ônibus em Juiz de Fora na Zona da Mata. Ele não tinha habilitação e a moto estava com a documentação em Sida. Tá tudo errado. E o cara ainda tem direito. Vamos ver. A batida foi às 6h10 da manhã no quilômetro 92 da Estrada União em Indústria. Chovia na hora do acidente. O motorista do ônibus estava muito abalado e não quis gravar entrevista. Mas ele contou que seguia sentido o Juiz de Fora Matias Barbosa quando percebeu que o motociclista que vinha no sentido contrário tinha perdido o controle da direção. O rapaz da moto chegou a cair mas acertou a lateral do ônibus. Com o impacto a roda dianteira da moto chegou a ser arrancada. O motorista do ônibus tem 35 anos e trabalha na empresa há apenas 6 meses. Ele disse que nunca tinha sofrido um acidente de trânsito. Os destroços da moto ficaram espalhados na pista. O SAMU tentou reanimar o motociclista de 28 anos mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe do SAMU esteve presente com duas viaturas realizou todas as medidas possíveis com a intenção de reanimar a vítima porém veio a falecer no local. E foi constatado que o condutor da motocicleta era inabilitado e o último exercício da motocicleta era 2017. Então vamos lá. Você que está acompanhando comigo agora são 7 horas e 31 minutos. Você que está acompanhando comigo agora põe as imagens do acidente para me dar? Deixa eu comentar em cima dela. É preciso que você entenda que o crime ele tem uma coisa chamada modus operandi forma de fazer. Como é que o criminoso que rouba faz? Ele pode valer de uma faca ele pode se valer de um revólver pode se valer de um objeto pérfuro cortante um caco de vidro qualquer coisa que te ameace. se ele assim o fizer ele vai estar praticando um crime contra você com a utilização de meios que inibem diminuem a sua capacidade de reação. Tá certo? Falei difícil? Vou traduzir. Você já entendeu? Eu vou traduzir. O bohame chega perto de você e fala assim o negócio é o seguinte estou com um negócio aqui de barro põe uma de maior aqui aqui ó ó estou aqui ó olha o meu revólver aqui ó deixa eu te roubar minha filha deixa eu te roubar olha o revólver ó aí a orientação que o Stanley dá é não não reaja não em nada dúvida não em hipótese alguma não reaja aí ele tira da fora é um dedo não tem nada enfim ele ludibriou ele mentiu ele criou um factóide pra te assaltar mas graças a você tá aqui tem gente que sai de casa pra matar pra matar mas ele faz isso não é involuntariamente não ele faz isso sabendo que ele vai matar e ele faz isso utilizando uma moto quando ele não tem carteira ele faz isso utilizando um carro que está com documento atrasado se ele causa um dano desse ele é criminoso e ainda a nossa lei brasileira ainda acha ainda acha que ele agiu sem intenção de matar estava assistindo um jornal ontem e um cidadão inglês foi pra Abu Dhabi chegou lá tribunal hein e você viaja quer ver se você não quer ir eu quero ir pra conhecer como é aquela bagaça o cara chegou lá e foi julgado em cinco minutos sem advogado cinco minutos sem advogado e foi condenado a prisão perpétua sabe por que Bruninho? sabe por que Lu? porque ficou fazendo pergunta demais sobre a segurança pública do Emirado dos Árabes lá pergunta demais velho tá fazendo pergunta demais sobre segurança pública não isso é espião vai ficar ah isso não tá certo não tá errado muito menos muito menos nós estamos aqui defendendo a democracia e estamos vendo os trilhões de reais que estão sendo levados do Cauã que o menino que precisa precisa de ajuda de fralda de remédio de leite de andador quero agradecer a todos vocês pelo show de solidariedade que vocês deram ontem aqui pra mim né show de solidariedade tem até uma um bilhetinho que eu quero ler aqui o senhor Jesus esteve aqui na portaria deixou o telefone tem um andador pra poder ceder para o Cauã ontem a Denise dona Denise mandou mensagem pra mim vocês deram um show de solidariedade é isso que tem que ser é assim que tem que ser mas o que eu tô dizendo nesse episódio do acidente aí o cara causa uma vítima fatal aí quando ah coitado vamos ver aqui o rapaz da moto né vamos ver o cara do carro vamos ver como é ah deixa eu ver ah o docu uai meu documento tá vencido ah tá bom menos pior mas vamos ver a vítima ó a vítima menor de idade não tem meditação não então o assassino é o adolescente que não tem direção ou tem a sua carteira caçada o adulto ou o carro tá sendo documentado esse cara usou o carro usou o vinho pra matar os outros ô gente qual o resultado final vocês esperam de alguém que age assim se não o pior aí o cara fala o seu programa é sensacionalista meu velho eu saio daqui sem os pesos que eu tenho nas costas e você você reflete no que você tá me ouvindo falar você reflete você dirige depois de beber aquelas 4 ou 5 cervejinhas você dirige né você dirige com o seu carro com o documento vencido você faz isso se você faz desculpa você é um criminoso seja o meu programa sensacionalista ou um programa de entretenimento diversão entrevista o que for você é um criminoso eu não posso fazer nada pra te ajudar a não ser te chamar atenção e te lembrar que você é um criminoso se tivéssemos um país sério olha lá em Abu Dhabi o cidadão inglês foi condenado a prisão perpétua por fazer perguntas demais sobre segurança pública num projeto que ele vai fazer aqui no Brasil acontece uma cena como essa que eu vou te mostrar agora e como diz a minha querida Bel não dá nada pra ninguém o gerente de um banco foi vítimo de uma tentativa de assalto em Alfenas no sul de Minas por sorte mas por sorte ele conseguiu escapar olha só as imagens como é que foi vamos ver era por volta das cinco e meia da tarde quando o gerente chegou em casa ele abre o portão e está quase entrando na residência quando dois homens correm em direção a vítima o funcionário entra rápido e fecha a porta os bandidos fogem logo em seguida os criminosos ainda não foram encontrados aí aí você põe de novo a imagem pra mim deixa eu tomar meu cafezinho aqui que eu tô a garganta seca olha isso aí o boébio está lá está lá aí na hora que ele vê os do mal vá tum rapaz imagina o brego 20 por 30 que esse boébio não cortou hein está lá isso que é o dar com a porta na cara e o que é que vou te falar um negócio devia ter uns 18 pitbulls ali solto e sem tratar umas duas semanas é aí na hora que acabou só abrir a porta entra bebê pode entrar Felipe entra bebê aí aí esses dois demônios aí foram assaltar o gerente de barco tá você tá vendo a imagem aí se a polícia pega um um do mal desse aí desses dois se a polícia pega um cara desse como eu falei ontem na hora de frente espera um pouquinho Felipe que eu vou espirrar atchim o cara entra na justiça contra o PM dizendo que ele expeliu excrescências as riposas contra ele aí vem um nossa aqui tá faltando isso aqui pra eu falar a palavra na minha TV pra eu tomar café aí o governador ó a cor da minha careca hein fechei com o senhor mas ele é tiga mas ele é tiga o senhor aqui e ele é nova eu tô falando isso pelo seguinte vira e mexe tem um amigo da polícia civil militar federal rodoviária federal que fala com isso você não tem noção rapaz de como é que é quando a gente faz uma prisão em flagrante viu Pabril você que trabalha com eles lá você sabe a angústia que os caras da força de segurança do Brasil tem na hora de fazer uma prisão em flagrante de alguém se o boêmio dá uma palpada fora da hora do cidadão é bullying se a polícia dá uma chegada junto no coronel dá uma encaixada no cara na parede é violência aí sai os caras do partido e vem visita sai a ministra cabelúcia que eu respeito tanto vai lá de Brasília vem cá pra saber se tá tudo certo na cadeia ministra só preciso de ver o alerta ontem aqui da prefeitura de belo horizonte através da defesa civil dizendo ministra que era altíssimo risco de deslizamento das encostas da capital em vossa excelência com todo o respeito que eu tenho e tenho e nenhum outro dos nobilíssimos ministros do supremo tribunal federal vier aqui pra saber como é que estão as encostas de BH de terreno de terreno de terreno estando estando a demagogia sua demagogia da senhora da sentença demagogia dos senhores sentenças que não são aplicadas nunca entendeu então desculpa ministra mas eu sou assim é da minha natureza falar o que eu penso essa mesma liberdade que vossa excelência tem pra poder dar suas sentenças magníficas é a mesma que eu tenho como advogado como agora o apresentador de televisão e sinto a vontade pra poder falar isso olhando nos olhos de vocês vocês dão valor vocês dão direitos a pessoas que estupram as pessoas que latrocinam matam pra poder roubar vocês garantem direito o cidadão ministro Barroso a essas pessoas como um exercício da cidadania as favas com a cidadania com esses caras as favas ou as favas não as maconhas uma plantação de maconha foi encontrada pela polícia militar em Raposos na região metropolitana de BH Pablo Thiago pois é Stanley lindão a plantação a plantação foi localizada após denúncia anônima viu de que no no condomínio Mirante Mirante da Mata no bairro Morro das Bicas uma pessoa estaria cultivando pés de maconha olha só dentro de apartamento a chegar no local a polícia os militares encontraram uma estufa feita de caixa de papelão metalom revestida com papel alumínio tá e uma iluminação artificial o pessoal tem sempre a mãe de fazer isso né Stanley tem dentro de estufa os militares encontraram também 15 pés de maconha olha só a quantidade dos pés os policiais também conversaram com a síndica que afirmou que não morava ninguém ele não as vezes algumas pessoas vinham frequentemente mas moradores não tinham o material ele foi apreendido encaminhado a polícia civil os suspeitos até agora não foram encontrados os donos da plantação os agricultores é eu só queria perguntar que condomínio é esse? é um condomínio é um condomínio é um condomínio? mirante mirante da mata raposos eu estou sabendo você meu querido amigo minha querida amiga que mora no condomínio mirante da mata não existe portaria aí não existe portaria aí se alguém chegar na portaria e falar assim estou entrando que eu vou numa casa ali ele vai por exemplo não conheço quem é então não pode sentir lesada por mim a síndica está dizendo que não morava ninguém só tinha um entra e sai de pessoas lá que iam fazer o que? porque no condomínio que eu morei até o cara que ia entregar a revista pra mim tinha que ser anunciada nos condomínios que eu vou e olha que não é de magnata pra eu poder chegar eu tenho que avisar uma semana antes no mirante da mata pelo que foi dito na reportagem aí não tem rigor nenhum nem lá no condomínio Viena lá no bom sucesso também não acontece não você tem um cachorro mais bravo o pessoal não gosta meu assessor para assuntos de condomínio Bruno Venu está dizendo aqui que queria saber pra quem vai o boleto do condomínio já acredite a síndica se quiser o dono da casa tem que responder objetivamente pela saprotação de maconha as únicas pessoas que tenho certeza que não são o responsável por essa maconha sou eu e Dom Pablo Thiago de Orleans e Bragança eu espero uma coisa que o boleto do condomínio não seja em papel de seda é um piadista não é? não sai um e entra o outro não foi melhor que a caneca não você viu? eu estou plantando pra colher é subliminar o que você achou? muito bom plantando pra colher se é que você me entende fixe exatamente aqui rola uma invejazinha? muito boa saber que eu estou aqui assim com o cafezinho na mão? pois é estou vendo aparentemente pode ser um café né? café quem fez? o Nayão que fez o café? não, não é Emília de Manu já viu falar do Nayão ou Stanley? não vi não pois é então pergunta a Nayane que ela vai te explicar melhor acho bom você não mentir nesse doce não que ela é boazinha se solta até a página 2 tá? vamos lá minha gente olha só assunto muito sério que eu vou tratar com vocês agora e esse foi o assunto de abertura do meu programa um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher dentro da casa dela na cidade de Cláudio no centro-oeste do estado depois do crime ela conseguiu ela conseguiu fugir e chamar o marido que encontrou o estuprador antes da polícia agora eu quero a sua opinião vou falar sozinho aqui não vamos ver a vítima de 29 anos contou que estava em casa com a filha de 3 anos quando foi surpreendida pelo suspeito na hora que eu passei que eu vi o vulto dele ele foi no rumo da minha porta da cozinha e eu fui pra trancar a porta ele pôs o pé na porta e falou assim entra pra dentro simulando que tinha uma arma que há um assalto na hora que ele entrou pra poder assalto ele falou assim não vou fazer nada não não vou levar nada mas eu quero eu quero ficar com você eu quero ficar com você e você vai ficar comigo se você não ficar comigo eu vou te matar e nisso ele pegou a faca e falou assim pois lá minha menina me leva onde está a sua menina que eu quero ver ela aí o edredomzinho que ela estava dormindo que era no chão do meu quarto ele pegou e pôs na cara dela o autor do crime adormeceu e a vítima sem sinal de celular aproveitou esse momento para sair pra rua pra procurar ajuda ela conseguiu encontrar com o marido que ficou sabendo do fato e também saiu a procura do autor que já tinha fugido ele foi encontrado e nesse momento houve luta corporal pegou até ele em suas mãos em um momento e ele escapuliu escapuliu de sorte dele porque era a hora dele desde o momento em que o crime foi comunicado à polícia os militares começaram um intenso rastreamento e menos de 24 horas após a denúncia os policiais da patrulha rural alcançaram o suspeito do crime no bairro Belvedere em Divinópolis no local a gente primeiramente chamou a mãe do autor nos atendeu ele cooperou inicialmente com a equipe da patrulha rural e do pessoal do serviço de inteligência e já sabendo da situação nós o conduzimos até a delegacia da polícia civil pra esclarecer os fatos e tomar as maiores providências o suspeito nega o crime eu cheguei nela ela aceitou e queria ficar comigo eu não briguei a fazer nada não foi com a vontade dela foi não houve estupro não houve não não faço isso não que isso você já estuprou alguém alguma vez na vida nunca graças a Deus não você tem passagens tráfico eu chego perto da minha filha e minha filha eu só falo ô pai ela me matou me matou eu pai eu chego perto da minha esposa nossa senhora meu coração parte hoje em dia no Brasil tinha que ter pena de morte pra uma coisa dessa mas que eu fico preso aí pro resto da vida que não saia não porque ele falou que ia voltar se eu denunciasse eu fico imaginando aqui viu gente quero a opinião de você agora são 7h46 7h45 imaginando vocês o seguinte se eu sou conhecido na praça no bairro onde nós moramos você mora enfim nas imediações se eu chego perto de você e digo assim o negócio é o seguinte eu sou eu aluguei aquela casa ali e saí de lá sem pagar o aluguel dois, três meses né saí de lá sem pagar água sem pagar o aluguel só que eu não posso ficar na chuva você tá vendo a sua casa sem alugar aí passa pra mim aluga ela pra mim porque eu sou resgata pra mim Dani enquanto eu faço o comentário a fala do bandido aí quando ele disse que não fez nada não resgata pra mim por favor eu sou um cara enfim você tá precisando alugar cara eu tô precisando alugar também deixa eu morar aí eu quero me alugar e a casa de lá você saiu sem pagar saí e com que moral você quer chegar pra mim agora e me pedir crédito você tem duas mercearias o Janot Gautinho Bazar dos Primos e o Bazar do Povo Suarodo e Seuclésio lembra o Janot? ninguém que comprava no Bazar dos Primos dava tombo no Bazar do Povo só tinha os dois na época não dava não porque um ligava pra outro aqui o Estânio tá devendo aí? tá tá devendo aqui então tá bom obrigado chegava o Estânio chegou agora meu Estânio desculpa mas eu não posso te dar crédito você tem dinheiro aí pra poder pagar? tem dinheiro? não, não tem não eu vou pegar fiado com o senhor não vai não acerta primeiro lá com o Clércio acerta primeiro lá com o Haroldo depois você vem comprar comigo será um prazer vender pra você mas aqui você não tem crédito eu não devo nada do senhor mas eu só devo a ele então quando tiver pronto me chama então um cara que olha só se esse cara tem crédito ele pode ter todas as desculpas do mundo mas vê se ele tem crédito acompanha comigo gritou e queria ficar comigo eu não briguei a fazer nada não foi com a vontade dela? foi não houve estupro? não houve não não faço isso não que isso você já estuprou alguém alguma vez na vida? nunca graças a Deus não você tem passagens? tráfico crime é de onda crime é de onda tanto quanto estupro não estuprador eu não sou não sabe por que ele tá falando isso? eu vou fazer meus juízes de valor porque ele sabe como traficante quando ele chega na cadeia ele tem até um certo status ó aquele ali é traficante esse é o cara que tem poder aquisitivo tem coragem traficante cara top se chegar como estuprador irmão se chegar como estuprador o bicho não sobrevive uma semana o nego rasga ele de ponta cabeça de cima a baixo então você bandido que praticou essa violência contra essa senhora contra essa família contra a sociedade Pablo falava isso ontem quando alguém atira contra o policial militar contra o policial civil contra a força de segurança tá atirando contra nós a sociedade então você que praticou esse crime você é traficante com isso você perde a credibilidade pra apresentar suas deduções de defesa junto com a sociedade porque já cometeu um crime de onda antes dessa vez você só não se estuprou da outra você é homicidou praticou homicídio foi um homicida no neologismo da palavra homicidou nessa onda de criar a palavra nova me perdoe não foi erro meu não mas enfim você praticou um homicídio severo cedendo pra alguém cedendo pra alguém um cigarro de maconha cedendo pra alguém uma pedra de cara craque uma carreira de cocaína né uma balinha de êxtase você matou do mesmo jeito você liquidou a juventude do mesmo jeito então pra mim tem crédito nenhum tá tranca ele aí pra mim deixa tudo que é tranca e deixa né não é tranca e tira e solta câmeras de segurança mostraram um assalto a uma mercearia Pablo Thiago tem as informações pra gente Pablo pois é Stanley após uma ligação pro 190 a PM foi acionada pra comparecer na mercearia viu e a vítima relatou que o indivíduo de cor clara calça jeans camisa manga longa capacete entrou armado e anunciou assalto o homem agrediu a vítima com uma coronhada na cabeça olha só ele chega de capacete não dá pra identificar naquilo o comerciante já até fica todo arrepiado né Stanley entrou com a cabeça protegida ali cabeça tampada e ele entra ali ó já anunciou assalto e ele nesse momento ele vai agredir com uma coronhada na cabeça olha a situação se tinha necessidade disso Stanley isso tudo pra roubar 200 reais ele entra faz uma limpeza lá dentro vê o que que tem e aí depois de tudo sai e até agora não foi encontrado esse cidadão aí esse monstro esse monstro né monstro Stanley eu viajei pro Uruguai em 2015 e eu tava de sombreiro chapéu né e eu não pude entrar de chapéu em uma loja de conveniência lá é necessário tirar o chapéu e aqui no Brasil o cara entra de capacete mas tem lei que proíbe tem lei que proíbe exatamente assim como tem lei que proíbe dirigir embriagado e muito cidadão de bem entra ainda com capacete e acha que tá correto que tá valendo é isso que eu falo com você nós nos tornamos um país uma organização uma sociedade Pablo e todos vocês que estão me assistindo agora nos tornamos uma sociedade que anda de braços dados com impunidade e com desobediência exatamente entendeu? medo do agente não das leis esse é o segredo eles tem mais medo de encontrar com a polícia por exemplo tô sem cinto exemplo tá eu uso o cinto de segurança mas medo de encontrar um policial não medo da sanção que a lei fala que não pode dar sem cinto é o respeito o respeito à lei é prévio ao respeito ao policial né é prévio ao respeito à segurança eu dizia isso ontem rapidinho entrei no carro ontem pra poder levar a Isabela até o estacionamento tava chovendo muito falei Bela como é que é a questão da educação né eu a vida inteira quando jovem dirigi sem cinto de segurança apesar de saber que não era pra dirigir sem cinto de segurança depois que começaram as campanhas eu nunca mais liguei o carro sem antes colocar o cinto é reflexo exatamente né é reflexo da obediência Pablo obrigado por enquanto valeu agora vamos falar de futebol o Cruzeiro venceu a vitória por 3 a 0 no Mineirão meu querido Victor Martins é quem traz as informações vamos ver Victor Moreira mas é o clã Martins comandando tudo aqui Manu bom dia tá Manu o dia já começou vamos lá estando aí meus amigos do Alterosa Alerta que frio tá fazendo em Belo Horizonte parece nós tô lá no sul do país né que chuva é essa que não para agora o cruzeirense não pode reclamar disso não sabe por quê porque tem Fred ele esquenta qualquer jogo contra o Vitória ele deu a vitória pro Cruzeiro marcou dois gols um de pênalti e o outro numa nítida jogada de centro-avant o zagueirão do Vitória o tal de Aderlan mandou pra dentro também fez contra meus amigos agora o Cruzeiro tem um confronto difícil já no domingo contra o Flamengo que briga pelo título mas não pode dar mole não tem ganhado o Flamengo também pra ficar mais alto na tabela e gerar mais uma graninha no final do ano apesar que a gente tem uma posição tranquila na tabela temos jogos difíceis nessa reta final hoje o Vitória brigando pelo rebaixamento o Flamengo sonhando ainda como possível título e não vão ser jogos fáceis apesar desse nosso rodízio vejo que a gente tá mantendo um bom alto nível como foi hoje e também jogadores que não vem jogando e outra acima de tudo honrar essa camisa que é muito pesada nosso time joga muito fácil né tem muitos jogadores de qualidade próximo ali então facilita muito meu trabalho às vezes até bola batendo na canela sai jogada boa então é isso Vistone não vou repetir você porque eu gosto sempre de falar isso vem comigo Minas Gerais um abraço e até a próxima Victor Guzman faz questão boa louco Victor Damaceira todo mundo quer você aqui Victor aqui já o Atlético foi até a casa do Internacional e venceu por 2 a 1 Cazares abriu o placar para o Galo no primeiro tempo de pênalti né tá aí as imagens da abertura do Cazares abriu o placar de pênalti tá da Alessandro empatou a partida no segundo tempo e nos acréscimos Terran é isso Terran marcou pela primeira vez com a camisa atleticana e fechou o marcador aqui tá aí pênalti tá aí da Alessandro vai ter o gol do Terran agora aí e com essas imagens do Galo doido o meu Américo perdeu de 4 a 0 não quero papo não o Américo perdeu de 4 a 0 eu vou pro intervalo e volto já já Cadê meu querido Pabllo Thiago Pabllo Thiago tá causando problemas aqui já na coordenação do programa eu queria que você tivesse a coragem agora de explicar porque Nayão na verdade é a explicação ao vivo que poderia ser Stanley por favor eu recebi que uma mensagem do bairro da Nayane a nossa produtora pedindo pra fazer essa homenagem chamar ela de Nayão ah foi o bairro dela que fez isso é garotas do bairro dela o povo do bairro entendi eu estive no bairro lá inclusive o pessoal me chamando de bombonzinho eu não sabia se estavam as meninas me elogiando um abraço manda aí pra onde é o bairro bairro Caissara bairro de como é que é eu me recuso a falar eu me recuso a falar bairro por favor faça você aí uma homenagem Pabllo você faça pois é então um grande abraço pessoal do Caissara o povo de Nayão olha a terra de Nayão grande abraço ô gente eu tinha que pagar pra trabalhar que nem ela receber não tem abraço aí Pabllo Thiago tem abraço vamos dar abraço pra Vani Soares que tá aqui o pessoal os açougueiros lá os açougueiros lá do bairro também pediram um abraço não posso falar a marca de onde é o açougue pode sim os açougueiros do OPA um grande abraço pode falar rapaz é os açougueiros lá do OPA todo dia me atende super bem um grande abraço é isso aí amigo é coisa pra se guardar exatamente do lado esquerdo do peito nós estamos aqui porque eles os escolheram se fosse outra pessoa talvez não tivesse ligado na alterosa não tivesse ligado em outra TV né tá certo TV que chama bandido de menino ó o menino que matou menino não parceiro é bandido tem que ter coragem pra falar meu velho exatamente ainda não tem uma frase pra encerrar também é uma frase pra você refletir durante o dia viu eu aonde quer que vá nunca deixe de ir você fez curso com o Rafael Martins eu quero mandar um abraço grande pro nosso chefão lá de Varginha o Léo meu querido Léo que tá dizendo você está me mandando uma foto pra mim Léo cara eu tenho certeza absoluta nós vamos trabalhar juntos ainda no mesmo local não é eu sem Varginha eu aqui não eu vou te buscar você me leva o Paulo dá um abraço pra Minas Gerais tchau tchau pra todo mundo depois eu tenho os esportes tem mais eu tenho a Rosaleta que essa fera aí Paulo, Thiago e toda a equipe vamos lá beijo minerário até amanhã até daqui a pouquinho que a gente tem mais as